É uma brincadeira, pergunta para quem está do lado assim o que é que tu está sentindo. Mas quem perguntou, eu não sei o que é que você está com outro velho, você fica agradável no fim do dia. E ele não vai mais querer ir para casa, ele vai querer ficar aqui até meia-noite. Ele que estava cansado até agora, vamos ficar aí, me agradeço o cara, o gente fica assim. Tu olha para um barbado, rindo, tu te aproxima uma garota. Tu olha para uma galinha, nasceu rindo, e um cara. O mundo está bom, tá? Eu perguntei para um rapaz, mas tu está com alguém, está sozinho, estou sozinho. Mas por que, rapaz, está tão fácil, não importa o lado que se enxerga, nem a atua, nem a atua, nem a atua, nem a atua, nem o tamanho, tudo é permitido. Então, aperta, confunde, e pergunta assim, posso contar contigo? Posso, posso. Por favor, Deus, como vocês são comprometidos, nem perguntaram o bem do que, já tem o que fazer. Está tudo misturado, é um compromisso sem limites, tá bom? Apertar, tá? Jóia? Muito obrigado. Vamos dar uma salvação, uma palma para os colegas.